Música Tudo que a mulher moderna gosta e precisa inaugura hoje a arte, brilho e esmaltaria. Eu tô aqui com a Leila Saúde. A mulher que é isso, né? Qualidade, praticidade, rapidez, agilidade. É isso. Obrigada. Foi pensando nesse nicho da praticidade, devido à correria de todo mundo, que nasceu o Arte Brilho para atender as mulheres, que gostam de se cuidar, os homens, dentro do tempo, entre os seus compromissos. Aqui é chegar que a nossa equipe toma conta de vocês. Você vai relaxar e vai sair daqui ainda mais bela. Bom, hoje toda mulher precisa, né, Leila? Porque a mulher que trabalha fora, ela tem que estar com a unha sempre, em dia. Então, não é nem questão só de vaidade, é uma questão de higiene, de apresentação. Cabelo tem também, né? Tem também. Depilação também temos. E o melhor de tudo isso é que é sem ajudamento de horário. Tudo? Todos os serviços? Temos, alugamento de cílios, coloração, tremenda hidratação com excelentes linhas de produtos. Na esmalteria temos uma ampla linha de produtos importados para atender a mulher moderna, que quer ficar ainda mais bela. Esse é o projeto da Arte Brilho. Bom, conta o segredo, como é que a gente faz pé e mão em meia hora? Temos uma ampla equipe, onde você será atendido. Com meia hora, você sai daqui com seu pé e sua mão prontinha para sair e arrasar por aí. Quatro profissionais? Quatro profissionais. Uma numa mão, outra de outra, outra no pé, outra de outra, de acordo com a sua necessidade, do seu tempo. É a segunda loja, na realidade, né? É a segunda loja. Outra nós vamos deixar para estética e depilação. Aqui o nosso foco, na Abrão Tomé, o nosso foco é esmaltaria e escovaria. Bom, o mais bacana também é que abre de segunda, gente. Exatamente. Abre de segunda a sábado, das 8h às 19h e nas 6h até às 20h. E é isso. Estamos aqui sempre para melhor atender vocês. A cliente, ela quer tudo, né? Ela quer qualidade, ela quer agilidade, mas ela quer preço também. Exatamente. Temos, olha, todos os dias... Tipo isso na saia justa, né? Todos os dias temos uma promoção. Segunda-feira temos uma promoção que é a de hidratação. Terça e quarta de esmaltaria. Quinta e terça é da escovaria. Então, todos os dias nós temos promoção aqui. Uma coisa que você tem aqui também que está super na moda na novela das 7h, está bombando, está todo mundo usando. Inclusive, você, eu já usei muito. Vou fazer de novo. Colocamentos de unha. Sai daqui, nossa! Aquela... Se o seu problema é que a unha não cresce, que quebra, na Arte Brilho nós solucionamos esse problema. Bom, não é nem só crescer, porque está sempre arrumada, porque essa não estraga, né? Isso, exatamente. É o que eu mais gosto. A praticidade. Você faz a unha e dura 15 dias para você voltar ao salão para esmaltar. Ela vai continuar linda e grande por três meses aí. Garantia da nossa estacionista, Sandra. Bom, você não precisa marcar horário. Obviamente, você pode vir e você será atendida. Mas se eu quiser marcar horário, porque eu sou sistemática, eu posso? Com certeza, com certeza. E nós damos livre-arbítrio para você escolher a profissional que você quer ser atendida. E nós separamos aquela profissional dentro do seu horário escolhido. Pelo WhatsApp, seu Marco? Pelo WhatsApp. Melhor ainda, 17996710430. Para saber mais, é só seguir o Instagram. Com certeza. Para maiores detalhes, pelas nossas redes sociais. Arte Brilho e Esmalteria. Arte Brilho e Esmalteria.